Já de volta do nosso comercial, já vamos conversar com a Silvia Ribeiro, ela que é presidente da Casa da Paz. Essa mulher trabalha 24 horas em prol da Casa da Paz. E eu estava vendo o vídeo da Brinquedoteca, ela postou no Instagram, não sei se vocês viram, mas muita gente viu. E ela mandou o vídeo para mim também, mas eu vi a primeira vez no Instagram. Muito bonito, gente. É emocionante a gente poder ver já a obra, ela não está concluída. Faltam os acabamentos ainda. Mas a gente vê a Brinquedoteca, que é a parte principal da associação, que é a das crianças. Isso me comove bastante. Boa noite, Silvia. Olá, boa noite, Tamiris. Você ficou uma graça de cabelo curto, Silvia. Ficou uma graça, não é? Vocês não acham? Até eu estou pensando de acordar o cabelo. Silvia, como é que estão as coisas? Nossa, Tamiris, a luta continua, não é? Sempre. Mas agora a gente já está mais feliz ainda, porque já começamos a concluir algumas etapas. Sim. Como você acabou de citar, a Brinquedoteca já está prontinha, ficou linda, maravilhosa. Ficou mesmo, muito linda. Nós contamos aí com o trabalho, gentilmente, do Rodolfo, né? O Rodox, que é um grafiteiro, né? Ele fez lá toda a parede da Brinquedoteca, a entrada, o nosso banheiro ficou chique. Obrigada, Rodolfo. Que Deus abençoe você. Então, assim, a gente está devagarzinho arrumando cada sala, né? A Brinquedoteca foi a primeira, a prioridade. Como é que as crianças encararam quando viram tudo prontinho? Ah, não, não viram ainda? Não. Eu mandei, né? Coloquei no Instagram, então acredito que muita gente viu no Facebook, mandei para muitos amigos pelo WhatsApp, mas no grupo das crianças eu não coloquei ainda. Fazendo suspense. Surpresa. Surpresa. A gente está com a intenção, né? De, em agosto, retornar com as crianças. Sério? É, depende, assim, de uma rampa que já está tudo aprovado, mas ainda não está lá instalada, que é uma rampa de acessibilidade. O caminho que nós temos para chegar lá hoje é uma escada, assim, meio, muito íngreme, né? Então, não tem uma passagem, assim, legal para as crianças. E, então, a gente está esperando um pouquinho e acabando de pôr a casa em ordem também, né? Mas estamos com esperança de que em agosto a gente retome com eles. Quantas crianças tem hoje? Olha, nós paramos as matrículas por causa da pandemia. Nós paramos em 84. Sim, tem lógica, sim. Mas toda semana tem duas, três mães ligando. Cada mãe tem dois, três filhos. Então, eu acredito que nós vamos bater facinho, facinho lá nos 100 crianças novamente, como estava antes da pandemia. Porque a Casa da Paz é uma entidade tão, eu vejo assim, completa. Por isso que as mães querem mesmo que os filhos estejam lá, né? Na Casa da Paz. Porque ali tem... Ali favorece a criança. É, nós atendemos... Ela tem atividades. Ela não fica com o tempo ocioso, não, viu? Exatamente. Nós atendemos o máximo de áreas possíveis do conhecimento, cultura, arte, atividade física, lazer, né? Nós temos o reforço escolar, que é uma ajuda generalizada. E temos o acompanhamento escolar, que é aquele que é feito com o material da escola da criança. Então, isso reduziu muito a repetência, reduziu a evasão escolar do bairro todo, sabe? Então, a criança, ela não vai lá para fazer um curso. Geralmente, a mãe chega, ah, meu menino quer fazer música, ou quer fazer karatê. Não. Ele vai ficar lá o período todo. E vai rodizear. Então, a molecada não tem tempo para perder. Eles têm atividade o tempo todo. Eles ficam lá quatro horas por dia, encontram a turna escolar. E nesse período, eles estão o tempo todo ocupados. E eu acho que é tão gostoso ficar lá, porque as crianças gostam tanto da Casa da Paz. Porque a criança fica entertida com atividades importantes para a vida dela. Principalmente do colégio. Quem gosta do esporte, quem gosta do karatê, que a Casa da Paz... É, a menina dos olhos. É sério, gente. Tem até campeão. Temos, temos campeões. Temos, eles participam de campeonatos, eles fazem os exames de faixa. Nós temos que conversar com esse pessoal aí. É, precisa trazer eles aqui todos. É, exatamente. Com os quimontos. Você está encobida disso. Vai ser um prazer. Então, tá. Não terminou. Ainda estão na massa corrida. Não está concluída a construção. É o acabamento, né? A construção são dois pisos. O primeiro piso está pronto. E o segundo, ainda falta terminar a pintura, colocar forro, as luminárias. Então, como o segundo não está pronto, o primeiro está de pernas para o ar. Porque o material que vai para cima, que é, no caso, a biblioteca, nós temos quase 10 mil livros. Nossa. Está tudo ali no primeiro piso. brinquedos que estão, que vão ser usados lá em cima. O material da academia, né? Nós vamos ter uma sala multiuso para a música e para os esportes, para as atividades físicas, né? Dança, karatê, yoga e tudo mais que algum voluntário se dispõe a fazer lá. Olha que bacana. Então, todo esse material está lá embaixo. Então, você chega, a impressão do primeiro piso é que ele não está pronto. Porque tem muita coisa fora do lugar. Que é o excesso que vai subir para o segundo piso. Sim, sim, entendi. Lá tem muitos livros que foi meu também. Com certeza. A gente sempre recebeu bastante doação da Tamires. Aí, na parte externa, aí tem bastante coisa, né? Para terminar. Mas não é nada que impeça o funcionamento. Por exemplo, nós conseguimos o gramado há poucos dias. Então, ele ainda está naquela parte de raizamento. Não está legal, não está pronto. Mas está lá. Então, é questão de tempo, né? A arquibancada, ela falta os acabamentos. O muro, está lá no muro de arrimo, falta um pedaço. Então, a parte externa está toda assim. Jardinamento, paisagismo, a gente não fez nada ainda. Porque como está mexendo com tinta, com cimento, você põe a planta, ela vai sofrer. Mas eu estou doidinha para mexer com as plantas lá, né? Fazer o pomar. Nós vamos ter pomar, vamos ter horta, vamos ter jardim, né? Isso que é gostoso, porque tem um espaço. Vai, vai ter um espaço muito bom lá. Ai, gente, é tudo de bom. Já pensou, você quando no sábado de manhã não trabalha, vai lá ajudar também, né? Fazer alguma coisa. Aproveite. Que bom. Aproveitar essa oportunidade. É uma terapia, gente. Lidar com essas coisas. Chamar os nossos amigos aí para o voluntariado, né? É verdade. É muito bom. E saber que você está lá plantando uma flor, que você está lá plantando um pezinho de alface, porque a gente joga a semente da alface, depois começa a nascer, você tem que pegar as mudinhas e muda de canteiro, né? Eu já fiz isso. Então, isso aí, gente, é terapia. É muito gostoso levar o seu filho junto, a sua filha aí para a Casa da Paz e daí todo mundo junto e acontecem as coisas muito boas. Então, nós continuamos, pretendemos continuar agora voltando com aquela sistemática de, no sábado, a cada sábado, ter um grupo diferente, com atividades diferentes, né? Ai, que bom. Então, durante a semana, a gente mantém mais ou menos a rotina, porque tem os horários dos profissionais, tem o horário dos voluntários, dos estagiários e assim por diante. Mas, no sábado, quem já trabalhou a semana toda, chega no sábado e está com uma preguicinha, né? E quem não pode durante a semana, porque trabalha, estuda, ele não quer assumir todo sábado o compromisso. Sábado é dia de um passeio, de um casamento, de uma festa, de uma viagem. Então, o que a gente está fazendo já há mais de três anos? No sábado, nós fazemos um cronograma com grupos diferentes. Cada sábado vai um grupo diferente. Então, ninguém pode dizer que não pode ir pelo menos um sabadinho lá no ano. Não é verdade? Um sábado, todo mundo pode. Então, a gente recebe grupos de jovens, grupos de oração, grupos de escola, estagiários vão e daí gostam da ideia, convidam alguns amigos e fazem uma programação. Tem professor que vai com seus alunos. Então, qualquer grupo de pessoas que se dispõem a ir lá no sábado e fazer qualquer tipo de atividade com as crianças, está à disposição. É bom ligar, então, e marcar, né? Sim, a gente faz um cronograma. Tem que se agendar. Isso. Ah, tá. Não posso ficar a manhã inteira. Tudo bem. Que horas você pode ir? Das oito às dez? Aí, algum outro pode das dez ao meio-dia. Ótimo. Então, a gente vai preenchendo o cronograma, não pesa para ninguém, para as crianças é ótimo, porque sempre tem uma novidade, eles não sabem o que vai acontecer no próximo sábado, né? Às vezes, nem nós, né? Esse coraçãozinho ali, ó, tá faltando para sábado. Então, a gente fica aqui o convite, né? Para quem quiser ir, a gente está com essa sistemática aí, já há mais de três anos está funcionando legal. Que ótimo. Você vai deixar algum telefone para esse contato? Sim, tem o telefone da Casa da Paz, que é o WhatsApp, pode ligar, pode passar mensagem, 999-760-543. Ótimo. E nós temos o Instagram, tem o Facebook, tem o nosso site, é tudo Casa da Paz, né? Então, é só procurar na Casa da Paz que vocês encontram. Isso, exatamente. Procura lá Casa da Paz de Moarama, quem sabe tem uma outra Casa da Paz, né? Tem. Aí no nosso país, tem? Então, é aí, ó, eu sempre falo, quando eu procuro alguma coisa, eu coloco Moarama Paraná, porque daí é mais fácil para você... É, tem várias Casas da Paz no Brasil todo, mas em dois vizinhos tem uma que faz um trabalho bem semelhante ao nosso. Ai, que bonito. De vez em quando eu vou ver como é que está a nossa página, ou qualquer coisa, eu coloco lá no tio Google, né? Para procurar e tem, assim, atividades bem similares. Um dia eu quero ir lá conhecer esse pessoal. Ai, que bom. Claro, é muito interessante. Então, é só ligar, conversar com a Silvia. Só que nós temos também uma promoção agora, mês de agosto. Temos que fazer a promoção para arrecadar fundos. É, nós quase todo mês temos uma nova promoção, porque as doações nunca foram muitas e com a pandemia diminuíram mais e a despesa aumentou, né? Verdade. Aumentou por conta da pandemia, aumentou porque aumentou tudo e aumentou por causa da construção que está numa fase de acabamento e as coisas estão, assim, pela hora da morte, né? É verdade. Dá medo. Dá medo mesmo. É inacreditável, né? Então, a gente tem promoção quase todo mês. E agora, nós já começamos, essa semana, a divulgar a nossa feijoada de agosto, né? O ano passado teve, foi um sucesso. Mas é uma delícia mesmo. Nós começamos, assim, com uma meta de 100, foi para 200, chegou quase a 300 feijoadas no susto, né? Foi a primeira vez que nós fizemos, no ano passado. Esse ano, nós vamos repetir. Eu acredito que vai ficar melhor ainda, porque agora a gente tem uma cozinha adequada, né? Aí, eu falei que a brinquedoteca foi a primeira, mas a cozinha também já está pronta. Que ótimo. E, então, a gente tem condições de trabalhar com um pouco mais de conforto para quem está lá trabalhando, né? E vai ser no dia 21 de agosto. É um sábado. E vai ser drive-thru lá mesmo, a entrega, né? Então, a gente vai montar lá próximo da rua. Se a pessoa não quiser se expor, não precisa nem descer do carro, os convites já estão à venda. Se a pessoa quiser pedir pelo WhatsApp ou por e-mail, seja lá como for, faz um Pix e a gente reserva lá, já faz a anotação. Daí, no dia, só passar a pegar. Tem os vales que, né? Já é um símbolo, né? Verdade. Facilita. Mas, hoje em dia, com o Pix, com transferência bancária, com tanta coisa que existe, a comunicação pelo WhatsApp, até dispensa. A gente faz as anotações. Verdade. A pessoa manda lá o comprovantezinho de pagamento e, no dia, é só ir buscar. Ótimo. Facilitando a sua vida. E quem não quiser nem isso, né? Passar lá no drive-thru e quiser que entregue, aí tem uma taxinha de entrega simbólica e a gente entrega também. Melhor ainda. Mas, sobre essa feijoada, ainda a Silvia vai vir no programa para a gente falar muito mais, né? Para ver como é que está o andamento dos pedidos e tudo. Então, isso nós vamos fazer no mês de agosto também. Vamos voltar a falar. Hoje é uma prévia. Hoje é uma prévia. É uma prévia da delícia da feijoada, né? Algo mais que você queira deixar aí para o pessoal de casa? Então, a gente quer agradecer muito, né? Novamente, a oportunidade que a Tamir sempre nos dá para renovar o convite, né? Para que nos visitem, para que conheça a Casa da Paz, quem não conhece ainda. E o voluntariado, quem puder estar nos ajudando com qualquer tipo de doação, de material, em dinheiro, fazendo uma transferência. A gente, às vezes, consegue algum material. Aí, quando chega na hora da mão de obra, é bem complicado. Porque é difícil você pedir dinheiro, né? É chato, não é? É mais fácil de pedir o material. É. Então, às vezes, a gente tem o material, mas tem que pagar a mão de obra, né? Tem que pagar. Então, quem puder, quem preferir pagar, fazer uma doação em dinheiro, né? Pode entrar em contato com a gente. A gente passa os dados bancários. E está lá à disposição para conhecer, para ver o que está sendo realmente feito. que está sendo realmente investido para o bem das crianças. Verdade. Você trabalhou em banco, né? Trabalhei 15 anos. Fui bancária no Banco do Brasil. Nossa, viu? Só a gente, ela sabe. Dividendos, ela entende. Números é comigo mesmo. Números é com ela mesmo. Eu odiava matemática. Eu fiz faculdade de matemática. Daí, 15 anos de banco. Então, números... É isso aí. A Dara se aposentou e abraçou essa causa aí, a Casa da Paz, que faz anos que ela está sempre lutando, sempre, sempre. Eu falo que ela vive para a Casa da Paz, ela respira a Casa da Paz. É 24 horas. É, realmente. Que Jesus abençoe grandemente, Silvia. Amém, muito obrigada. Que não falte nada. Dizem que a gente ajude também, né, gente? Porque a Casa da Paz precisa. Que Deus abençoe. Até a próxima. Eu vou para o comercial, porque na volta nós temos mais uma matéria bacana. Eu vou para o comercial, porque na volta nós temos mais uma matéria bacana. Eu vou para o comercial, porque na volta nós temos mais uma matéria bacana. Eu vou para o comercial, porque na volta nós temos mais uma matéria bacana. Eu vou para o comercial, porque na volta nós temos mais uma matéria bacana. Eu vou para o comercial, porque na volta nós temos mais uma matéria bacana. Eu vou para o comercial, porque na volta nós temos mais uma matéria bacana. Obrigado.